O atual estado de saúde do Pelé, socorrido às pressas. Bom pessoal, para quem não acompanhou, ontem dia 1 de dezembro de 2022 a gente soltou um vídeo aqui, certo? Anterior a este, informando que o Pelé foi socorrido às pressas com alguns problemas de saúde. Mas até então naquele vídeo o estado de saúde dele não tinha sido detalhado. Só que aqui nesse vídeo a gente vai estar te dando alguns detalhes sobre o seu boletim médico, o seu atual estado de saúde. Que é o seguinte, segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein, Pelé está estável e se mantém capaz de realizar suas funções vitais. Edson Arantes, do nascimento, como é o nome dele, foi internado no hospital israelita Albert Einstein no último dia 29 de novembro de 2022. E a notícia veio à tona no dia 30 de novembro. Para a reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colo, está identificado desde 2021, meados de setembro ali, certo? Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade alguma de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está pleno, controle total de suas funções vitais e condições clínicas estáveis. Então está tudo bem, tá gente? Ele só segue internado em observações. É isso, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL